E de TV, primeira em tecnologia HD 3D. Mas o final de semana a gente foi movimentado também no sistema prisional. Veja. Durante o período de final de semana, foi bastante movimentado em algumas unidades prisionais do Estado. O sistema prisional do Estado do Rio Grande do Norte vem sofrendo com a superlotação. Pelo menos em 37 unidades, são 9.127 presos custodiados em 37 unidades prisionais. Durante este final de semana, uma tentativa de fuga em massa aconteceu no Raimundo Nonato, presídio provisório situado na Zona Norte de Natal. Já durante o dia de ontem, dois presos conseguiram fugir do CDP da Zona Norte. O primeiro caso aconteceu no presídio provisório Raimundo Nonato, quando os agentes perceberam o túnel escavado da Sela 5, no pavilhão 2. Graças à ação dos agentes de plantão e da guarda externa, foi evitada uma fuga em massa, onde pelo menos 150 presos ganhariam a liberdade de uma forma ilícita. Já no CDP da Zona Norte, dois conseguiram fugir durante a tarde e noite de ontem. Foram identificados como sendo José Carlos de Andrade, o outro aparece no seu vídeo. Trata-se de Abiana e Luiz. Ele matou o próprio pai com três tiros no bairro de Tirol. Oficina do diabo é corpo vazio, mente vazia, não é? Exatamente. Deviam colocar esse pessoal para se ressocializar. Tchau, tchau.